ZOMBIE APOCALYPSE Promoções Você vai promover seu personagem Você clica em cima O eletricista ta avaliável Promoção disponível Você clica em cima Após a promoção, o eletricista vai votar nível 1 Será premiado com um novo título e uma plaqueta de personagem Você bota promover Ganhei 20 mil moedas Pronto, ele ta promovido Ele mudou a cor dele A coisinha do XP ali em baixo Melhorias Melhorias 2 de 8 Liberar mais melhorias Então gente, é isso ai da pra fazer com todos os personagens Só precisa ta nível 10 E de preferencia façam as missões aqui Pra multiplicador Ficar pelo menos 1 x 1,5 Que ajuda demais E valeu pessoal, até mais